Paralelas 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 Mas, realmente, eu estou gostando de ver o que está sendo apresentado hoje no solo. Nós estamos fazendo um trabalho muito forte da Federação Internacional, junto com os países, nos cursos, onde a gente fala muito sobre a necessidade da atleta ter uma coreografia expressiva, uma coreografia que chame a audiência, que o público goste, que seja atrativa, e não aquelas coreografias robóticas que a gente vem assistindo, as ginásticas quase sem expressão, trabalhando muito a parte acrobática e deixando a coreográfica de lado. Agora eu estou feliz, gostei, vi um trabalho ali junto com a música, vi um trabalho realmente de dança, de preocupação com a parte artística, e eu acho que isso aí já está sendo o resultado desses cursos e desses workshops que estão sendo feitos. 13.2 para ela, Henrique.